O que você acha desse novo piloto robô? Vocês super intimidam os homens quando falam da profissão de vocês. Quanto tempo você tem pilotando? Então... Quais são todos esses últimos lugares que você foi? Tipo assim, ah tá bom, não tô voando então. Então eu vou ficar olhando pela janela. Então, pra quem me segue lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e agora a comandante Gabriela vai responder. Então vamos lá! Pra quem não conhece, essa é a grande comandante Gabi. Nada mais, nada menos que comandante de Boeing 737. E agora corrigindo, não é de frente com o Gabi. É de lado. Vamos lá, vai, fala, o que mais você quer saber? Eu não posso terminar minha pergunta? Não! E agora nós selecionamos algumas perguntas. Vamos selecionar agora pra responder pra vocês. Aproveitando, gente, vou deixar aqui as nossas redes sociais pra vocês seguirem, hein? Olha só, chegamos aqui. Gabi, você é muito simpática e de boa sempre? Ah não, só de vez em quando. Geralmente eu sou uma peste, viu? Chata. Nunca vi esse lado seu. Vocês super intimidam os homens quando falam da profissão de vocês? Conta aí pra gente. Da Cristi e Carla. Olha, não. Eu acho que não. Às vezes eu brinco, falo que eu trabalho com outra coisa. Cada hora eu invento uma coisa também. Mas acho que não. As pessoas já vão de boa, eu acho. É, hoje eu sinto que eles olham mais pra assim. Nossa, que legal, que admiração. Mas nada de intimidar ou de nada diferente disso, não. É. Qual idade máxima posso atuar na aviação e quais cursos precisam fazer. Isso é mais com ela. Que ela que já tá com os canais aí, já contando isso tudo. É só assistir o canal dela e ver os vídeos anteriores aí. Porque tem falando sobre isso tudo. É, gente. Não existe idade máxima. Existe idade mínima. E outra. Nunca é tarde pra você correr atrás dos seus sonhos. Há quanto tempo vocês trabalham juntas? Bom, a gente na verdade voa juntas às vezes quando calha a escala, né? Não é sempre. Mas a gente tá na mesma empresa já há bastante tempo, né? Uns oito anos. Mais até. Eu tô há treze. Então, aí há treze anos que a gente já tá na mesma empresa. Eu tô há dezoito. As escalas são independentes, né? Então, casou onde a gente tá fazendo. Teve feito o voo ontem e o simulador de operações especiais hoje. Agora, vamos torcer pro próximo demorar, né? Que em treze anos a gente voa quantas vezes? Pois é. Três vezes. Três. 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 Quatro vezes. Três, quatro vezes. É pouco mesmo. Realmente. Gabi Rodrigues. Quando você viaja com a Gabi e a Isabra Tati, você é copilota? Eu amo vocês duas. Ai, que bonitinha. Gente, então. Eu sou copiloto voando com a Gabi ou com qualquer outra tripulação, né? Eu ali no avião, eu estou no cargo de copiloto. Mas eu já vou explicar pra vocês. Gabi, todo mundo tem essa dúvida de... Ah, é piloto ou copiloto? Os dois pilotam do mesmo jeito, só a diferença é que o comandante é o responsável, a palavra final é dele, entendeu? E a gente também tem a questão assim, tem o piloto que está a cada etapa, um piloto voa. A gente pode fazer assim. Existem locais onde é obrigado o comandante a operar, entendeu? Ou, enfim, são questões operacionais, questões jurídicas, aí vai depender da situação ali de cada aeroporto. E aí, nesses aeroportos que é a operação exclusiva minha, por exemplo, que sou o comandante do voo, eu tenho que fazer e aí eu divido com a Tati, assim, ou com o copiloto que tiver comigo, eu divido, tipo, com ele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho que fazer tal e tal lugar, aí os outros dois lugares, por exemplo, um dia de quatro etapas de voo, você faz os outros dois lugares. E a gente coordena assim, entendeu? Divide. Não é uma coisa só o comandante voa, entendeu? Ou só o copiloto voa. Sabe, tem muito esse mito, né? De que o comandante voa e o copiloto faz fonia. Fica preenchendo papel. Não, os dois pilotam, entendeu? Não tem essa, não. É, a gente chama quem está fazendo aquela etapa como piloto, pilotando, né? Na verdade, ele é a aeronave, a gente chama de pilot flying, o piloto que está voando. E o outro piloto que não está voando vai ficar responsável pela comunicação e também monitorar os instrumentos, né? Os dois monitoram. Que é o pilot monitoring, exatamente. Que antigamente se chamava um pilot not flying. E aí a indústria entendeu que not flying fica meio, tipo assim, ah, tá bom, não tô voando então. Então eu vou ficar olhando pela janela. Vou fazer nada. E não é bem assim, entendeu? É um pilot monitoring, então ele tá monitorando o voo. Porque ficava esse negócio de not flying e não tava dando muito certo. Brincadeiras à parte, mas eles mudaram a nomenclatura e eu também, todo mundo concordou, achou legal, ficou melhor assim. Sim. Se eu tenho o objetivo de voar no exterior, cara, é uma coisa que eu não descarto, se eu precisar principalmente. Mas eu gosto muito de onde eu tô, sabe? Tá bom aqui no Brasil pra mim ainda. Mas é, eu tenho curiosidade sim, voar máquinas maiores. Já perguntei, teve alguém aqui que perguntou também. Se a gente tinha vontade de voar um wide body, né? Um aeronave maior. É, claro que é muito legal, né? Quem não quer? A maioria dos pilotos tem esse sonho de voar máquinas maiores. Só uma dúvida, o que significam essas listras nos galões dos ombros de vocês? Aí, tipo assim, quatro listras, né? Quatro faixinhas, ou aqui ou na manga, significa comandante, né? É um comandante, um piloto de linha aérea, na verdade, né? Três faixas. Pode ser o primeiro oficial, né? Ou com o piloto, como queira chamar, numa companhia aérea. Mas também pode ser um comandante que não é piloto de linha aérea, né? Isso, isso. Um comandante de uma aeronave, por exemplo, de um monomotor. Que você pode ser comandante daquela aeronave, e é comandante também. Só que usa três faixinhas, né? E existem também as duas faixinhas que já é escolha do uniforme da companhia. Que também é de primeiro oficial ou copiloto. Faz um vídeo dela dançando aí, comandante. Não sei quem é. Quem dançando? Não sei se é ela ou se sou eu. Eu, como dançarina, sou um excelente piloto. É, eu também, eu também. Deixa a gente pilotar a aeronave. Como conheceu a Tati, a Tatiana também? Eu lembro da primeira vez que eu te vi. Foi em Goiânia? Não. Na Goiânia foi a primeira foto. Foi no Finger, se eu não me engano, aqui em Guarulhos, tentando pegar o Caveirinha em Caveirão. Eu era recém-contratada da empresa, não tinha nenhum ano de empresa. Aí desce essa maravilhosa, comandante, quatro partes. Eu fiquei assim, nossa, que mulher inspiração. Foi a primeira vez que eu te vi. Ai, ai, ai. Foi, foi. Acho que foi isso mesmo. A gente se aventurava nesses Caveirinha em Caveirão, lembra? Pra voltar pra casa. Pra voltar pra casa. Por que alguns 737 não tem winglets? É da aeronave, né? Vem uns com... Acessório, né? É, exatamente. É igual carro. Você tem carros que é o mesmo modelo, que tem acessório diferente. A mais, é, exatamente. Aline Gabriele Moreno. Como ela se tornou piloto? A influência da família? Como foi a história? Ah, eu... Na verdade, eu me tornei... Eu nem sei. Eu sempre quis ser piloto, desde novinha. E aí, quando eu cheguei pro meu pai, já com meus 15, 16 anos, falei que eu queria ser piloto, ele ficou bem emocionado. Porque eu, sem saber, tava realizando o sonho dele. Meu pai veio imigrante de Portugal. Meu pai viu a Segunda Guerra Mundial e tal. E ele teve algum contato com a aviação militar na época. E ele era encantado, né? Pelos aviões e tal. Eu queria ser piloto, mas não teve oportunidade. De uma certa maneira, eu realizei o sonho dele. Mas ele nunca ficou me falando, sabe? Me influenciando. Ah, quero que você seja piloto. Não, simplesmente eu segui. Foi o que eu acho que veio na vontade, no sangue. Passou pra mim. Deve ter sido isso, né? É. Ah, gente, aproveitando aqui, se você ainda não é inscrito no canal, corre aqui embaixo, se inscreva, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Porque assim, o YouTube entende que o meu conteúdo é legal e entrega pra mais pessoas. Pra ser piloto, é obrigatório saber língua estrangeira? É em inglês, gente. Em inglês. Em inglês. Aí tem alguém perguntando quantas mil horas de voo. Olha, são muitas mil, mas eu não me lembro, não tenho o que pra te falar quantas. Você anota tudo. Eu anoto tudo, mas eu nunca falei pra ir pra somar. Eu tenho tudo anotado, mas sem somar. Ela fica dando risada, mas é verdade. O que eu posso fazer? Cada um com suas manias, entendeu? Eu anoto, anoto tudo. Até o livro de bordo, gente. O número do livro de bordo, anoto tudo. Mas eu nunca abri pra ir pra somar. Sinceramente, eu não sei. Mas tá tudo anotado. Tá tudo anotado. Eu tenho que somar um dia. Bem, eu vou mais ou menos pela média. Eu devo ter umas sete mil horas. Você deve estar fio dobro, pelo menos. É, talvez. Acho que sim. Doze, treze, talvez. Acho que uns quinze. Será? Não sei. Acho que não sei. Você tem quanto tempo de aviação? Eu comecei em 2000. 2000 e 2000, companhia aérea, né? Eu entrei na Nordeste, que foi a minha primeira empresa, com mil horas de voo. Ah, então você vem por aí, né? É. Uns treze mil, acho, gente. Né? Acho que sim. Você chama a Tati de comandante Tati? É, comandante Tati. Somos todos comandantes. É, exatamente. Eu acho que é sempre assim. Você tá exercendo a função de copiloto, mas você é um comandante. É sempre assim que é a visão de um aviador pro outro, entendeu? Onde ela estava há pouco tempo, que era um local paradisíaco. Severino, eu tava na Tailândia. Gente, se você ama viagem, siga o Instagram dela. Você não tem noção, não. Tava onde? Tava na Tailândia. Quais são todos esses últimos lugares que você foi? Fui pro Egito, né? Fui pra cá, pro Cairo, na real. Eu tive, também passei em ir no Catar. Fui pra Tailândia, fui pra Bali. Pra Bali em abril. Foi bem legal também. Ah, já quero voltar. Já quero voltar pra Tailândia, quero voltar pra Bali. Quero ir pro Vietnã, quero ir pro Cambódia. Quero, 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 quero. Eu fico só, quero ir pra Fiji. Tem tanto lugar. Vai fazendo a lista. Tô só fazendo a lista. Eu tenho uma lista gigante. Acabei de incluir agora. Eu fui, tava fazendo simulador agora em Quito. Aí já deu vontade de estar em Quito também. Porque eu falei, o comandante falou que a cidade é bonita. Eu falei, Quito? Mais um lugar que eu quero conhecer. Eu quero ir pro Equador agora também. Quanto tempo você tem pilotando? Então, Paula Lopes, quanto tempo pilotando? Eu comecei, como eu falei, em 96 eu comecei os cursos e em 2000 eu fiz a externa pra Varig, entrei na Nordeste. É, isso aí já tem bastante tempo. Desde 96, é. O que você acha desse novo piloto robô? Menino do céu. Robô piloto eu não vi não. Também não vi não. Todas as aeronaves que estão sendo modernizadas pra não precisar de piloto. Estamos em testes. É, e até de um piloto só. Aeronave com um piloto só também. Já tem programas, projetos aí pra daqui a pouco, né? Não sei. Sim, pra treinamento. Mas eu acho que, na minha opinião, pra chegar pra população passageiro, aceitar, pra modernizar. Porque não basta ter a aeronave moderna. Tem que ser modernizado os instrumentos do aeroporto. Tem muita coisa aí. Eu também acho. O sistema é muita coisa pra... Envolve muita coisa. É, exatamente. Tem que ter muita coisa funcionando muito bem pra que isso aconteça. Uma aeronave autônoma, né? No caso, sem piloto. Ou com um piloto pilotando remotamente, né? Que seria meio que um drone. Ou um robô. Ou um único piloto também a bordo. Eu acho que é complicado. Tô tão feliz. De lado com o Gabi. De lado com o Gabi. Gente, é isso. Acho que a maioria das perguntas são sobre as faixas que a gente já respondeu. Muita coisa, gente. Não dou conta, não, meninos. Ah, muita pergunta, gente. Então, olha só. Não esquece de se inscreverem aqui no canal. Sigam as nossas redes sociais. Pode deixar aqui nos comentários também alguma pergunta legal. E eu vou passar pra Gabi e vou combinar de gravar com ela. Gabi, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Que legal. Que bacana. Tamo junto. Muita inspiração, gente. Então, quer falar? Pra todo mundo, né? Seguimos. Vambora todo mundo, galera. Tamo junto. É isso aí, gente. Obrigada aí por ter assistido todo o vídeo. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Cara, eu não pergunto até o céu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí